Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Clássica Carros, hoje eu apresento a vocês um sedã completo de série, um veículo que traz como características o excelente espaço interno, uma ótima comodidade a 5 pessoas, bom porta-malas, estamos falando de um Chevrolet Cobalt LTZ 1.8 Flex automático, ano 2013, veículo com 4 pneus novos, também equipado com rodas de liga leve, sensores de estacionamento, aqui na parte traseira, acabamento cromado, vamos aqui a mais detalhes, laterais também com acabamento cromado, aqui na parte inferior dos vidros, tem uma olhada nos pneus dianteiros, A grade frontal também possui acabamento cromado, possui faróis de neblina, faróis com refletores duplos, a chave estilo canivete contém alarme e abertura do porta-malas, chave estilo canivete, tem manual e chave reserva, perícia cautelar aprovada, Internamente o veículo vem equipado com vidros elétrico nas quatro portas, bloqueadores de vidro, maçaleta interna também cromada, acabamento revestido em tecido, aqui os comandos dos retrovisores elétricos, ajuste de iluminação do painel, aqui os controles de farol, ajuste do volante, também possui ajuste do banco do motorista, São revestidos em tecido, o carro está muito bem conservado, você que busca um sedã para o seu dia a dia, para o lazer, para as suas viagens, uma excelente opção, vem com um câmbio automático de seis velocidades, Direção assistida, uma assistência hidráulica, vocês tem aqui, volante multifuncional, controles de som, também possível atender as chamadas, do lado esquerdo, controle automático de velocidade, piloto automático, som original MP3 player, com conexão bluetooth, você tem também entradas auxiliares, disqueteira, travamento central das portas, ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, o câmbio automático, com trocas sequenciais, na própria manopla, logo ali, ao porta-objetos, você tem entrada USB, e mais uma entrada auxiliar, tomada 12V, possui aqui o porta-objetos, aliado ao porta-copos, na parte central aqui, do veículo, lembrando, este aqui é um Cobalt, ano 2013, na versão LTZ, quilometragem na tela, meus amigos, motor desse carro, 1.8 flex, automático, tem airbags frontais, freios ABS, são equipamentos já de série, amigos, para você, comprador, que tem um veículo para troca, queira financiar, ou enviar uma proposta, entre em contato, telefone 19 3243-6665, vamos aqui, vamos aqui, a parte dos passageiros, dê uma olhada nos detalhes, possui dois encostos de cabeça, esses bancos, são bipartidos e rebatíveis, você amplia, o seu porta-malas, que é outro, grande trunfo desse sedã, um dos maiores porta-malas da categoria, são exato 563 litros, antes de ir para o porta-malas, para você, que gostaria de saber o valor desse carro, conferir mais detalhes, observações, nosso site está localizado, aqui na parte de baixo da placa, classificarros.com.br, lá você consegue simular um financiamento, encaminhar sua proposta, e obter mais detalhes sobre esse de mais veículos, abertura, eu vou fazer aqui pela chave, abertura diretamente na chave multifuncional, dê uma olhada no espaço desse porta-malas, amigos, o grande trunfo desse sedã, excelente amplitude, boa profundidade, você amplia ainda mais, esse seu porta-malas rebatendo os bancos, ferramentas em ordem, o veículo também possui o estepe, lembrando que tem manual e chave reserva, perícia cautelar aprovada, o modelo vai documentado, você que procura um sedã completo de série, com câmbio automático, excelente espaço interno, aqui temos um Chevrolet Cobalt LTZ 1.8 Flex, automático ano 2013, está à venda aqui na classificarros, nós estamos na rua Carolina Florencia, número 410, Jardim Guanabara, Campinas, telefone 19, 3243-6665, é meus amigos, esta é classificarros, negociando veículos, e fazendo amigos, vem para a loja, vem!